Seguro Ele eu servi e a sua lei cumpri Nem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei o meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientarás meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alisteçado nesta rocha de amor Cristo irá se desceber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito redentor Amém 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 Amém